Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui em nossa bancada hoje um Samsung A10S, tá? Esse aparelho aqui, galera, o cliente trouxe aqui pra nós, reclamando que o áudio dele está roco, tá? Diz ele que depois que trocou o conector, o áudio ficou roco, em outra assistência, tá? Não trocou aqui. Então, galera, a gente abriu o aparelho, notamos que o áudio realmente estava roco, tá? Ele trouxe uma placa de carga que o técnico antigo, outro técnico entregou pra ele, que no caso é essa daqui, tá? Essa placa de carga é a placa original do aparelho, tá? E aqui estava a placa de carga primeira linha que foi colocada no aparelho dele. A gente já descobriu o defeito, já retiramos o conector da placa primeira linha pra colocar na placa original dele. Porém, mesmo assim, a placa original dele está muito oxidada e muito danificada. Então, a gente resolveu mostrar pra vocês aqui o problema, tá? Então, aqui primeiro, antes de resolver, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como o aparelho estava se encontrando. Vamos colocar uma música aqui, de toque. Sons e vibração. Ó. Tá rouco, tá vendo, ó? Ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. O áudio dele está rouco, pessoal. Lembrando, esse procedimento vai resolver não só no Samsung A10S, mas também em outro Samsung, como o A20S. Esse problema ocorre mais na linha S, tá bom? Vamos desconectar o flat da bateria. Vamos retirar essa placa de carga primeira linha que colocaram nele. Ó. Retiramos os parafusos aqui. Então, a gente notou o quê? Que essa placa primeira linha que foi colocada nesse aparelho, ele não tem todos os componentes que uma placa original tem, tá? Aqui a gente pode ver a placa original que estava no aparelho dele. Olha pra você ver o tanto de componente que tem. Viramos. E aqui a gente pode ver, ó, os componentes aqui, galera, que tem. E nessa placa primeira linha não tem. Então, aqui é o conector do áudio. Conector do alto-falante. Então, alguma falta desses componentes aqui está causando esse problema aí do áudio, tá? Então, como essa placa dele, a original, está com muito problema, muito oxidada, a gente até tentou tirar o conector da primeira linha que estava nele e colocou na original que ele mandou pra nós. Mas, sem sucesso, o áudio melhorou. Porém, a placa está muito danificada. Então, a gente fez o pedido da placa original 100%, tá? Ó, pra vocês verem. Tem os componentes também igual a original dele tem, tá? Aqui, ó, no setor do áudio também tem. Então, a gente vai estar colocando esse conector pra gente fazer o teste aqui e ver se o áudio vai ser resolvido. Não vou fechar, não vou colocar antena que a gente vai testar aqui primeiro, tá? Só vamos colocar alguns parafusos pra testar o áudio, tá bom? É bom, gente, a gente fazer um tipo de vídeo desse aqui, porque muitas das vezes, né, o iniciante na bancada aí acaba pegando esses problemas e acaba não conseguindo resolver. Por isso que eu falo pra vocês, é muito melhor vocês reparar a placa original do cliente ao invés de colocar uma placa primeira linha, né? Então, aqui, vamos ligar o aparelho e vamos ver se o áudio vai continuar roco, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, qualificar o nosso vídeo com gostei, que isso é muito importante pra mim, tá, gente? Gente, eu fico muito feliz quando vocês deixam seu like, comentam, tá? É muito importante pra mim, realmente, tá, gente? Sabendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá? Então, aqui, ó, o aparelho já ligou. Vamos colocar o para carregar aqui, porque a bateria tá fraca. O aparelho tá ligando. Vamos esperar o sistema iniciar. Ó, notificações, fui errado. Vamos nos sons e vibração. Vamos ver se o problema vai continuar, tá bom? Ó, resolveu, tá vendo, ó? Aí, ó. Aí, ó. Acabou o problema do áudio. Resolvido, tá, gente? Então, a gente descobriu que realmente, ó. Então, a gente descobriu que a placa de carga primeira linha, sem componentes, estava afetando o áudio do aparelho. Então, fica ligado aí. Você pegar um aparelho com essa, um A10S, A10, A20S, principalmente, pessoal, linha S, A10S, A20S. Pegou esse problema, faz esse reparo aí, troca essa placa, que isso vai dar resultado pra vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, que é muito importante, valeu? Fiquem com Deus, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.